A família de Ana Maria é dona deste imóvel há 53 anos. Ela nem imaginava o quanto teria problemas em casa por causa das obras do viaduto. Primeiro, o desvio do fluxo da BR-365 para as marginais fez com que as casas que ficam logo acima começassem a ter as estruturas abaladas. Mas tudo piorou com o começo da construção do viaduto com todo o maquinário trabalhando no local. Rachaduras e problemas nos telhados são apenas alguns dos transtornos que a família tem enfrentado. Terminada a construção, eles vieram mexer no viaduto aqui. Aí que o nosso problema ficou mais agravado. E eu falo o nosso, mas não é só da nossa casa. Todos os moradores aqui dessa beirada aqui da BR-365 e inclusive até o viaduto lá da Mons. Eduardo. Eliana não mora no local, mas tem 10 casas no quarteirão que fica do outro lado da rodovia. Desde o início da obra, ela já perdeu 6 inquilinos. Além do barulho da obra e da sujeira, o principal motivo é a insegurança dos moradores. Os quintais das casas foram destruídos. E daqui dá para ver o talude e a rodovia, a vários metros de altura. Todo o prejuízo da empresária com consertos e aluguéis que não está recebendo, chega a 30 mil reais. Essa BR lateral, ela não tem sustentação para caminhões carregados um atrás do outro. Aí começou o problema, antes da obra do viaduto. Começou o problema porque eles desciam aqui carregados em alta velocidade, começou a trincar todas as casas. E nós, com nossos próprios recursos, fomos fazendo essa manutenção, fomos cuidando para que nada de pior acontecesse. Posteriormente, vieram as obras do viaduto. Eu perdi 6 dos 10 inquilinos, as rachaduras aumentaram, as pessoas mudaram por conta de barulho, poeira e principalmente por medo de desabamento. As obras serão finalizadas até o fim de novembro, segundo o DENIT. Mas a luta pode estar longe de acabar para as famílias que moram aqui no entorno do viaduto Virgílio Mineiro. Os processos com pedidos de indenização estão na justiça, mas até o momento não há nenhuma resposta. A gente entrou com uma ação, primeiro coletiva, os vizinhos, e depois acabou que ficou só a gente com a ação com o advogado contra o DENIT e a prefeitura, esperando que eles resolvessem esse problema. E durante a construção foi feito todo um trabalho de verificação, o engenheiro da obra veio, teve que medir todas as rachaduras para poder consertar as casas depois, porque a gente ainda não tinha essa notícia que a gente teria que sair daqui. Em dois anos nós não recebemos um real de remuneração, nós não recebemos ajuda de nada, nós perdemos as nossas rendas, estamos tendo que ficar aqui à mercê de DENIT, de justiça. Eu entrei na justiça por conta de perder a renda, o juiz negou a me eliminar. Nós não fomos indenizados, não temos nenhuma previsão de indenização. E nós estamos lutando dia a dia com os engenheiros, conversando com o pessoal do DENIT e da construtora, para que eles façam os reparos mínimos dos danos que eles causaram. Em nota, o DENIT diz que não há relação das obras executadas pelo órgão com os problemas citados pelos moradores, e que estes problemas decorrem do sistema de escoamento feito de forma precária e irregular. As intervenções do DENIT nesses taludes, em função da implantação das vias marginais, deverão ser concluídas em alguns dias. Porém, a solução definitiva depende da liberação da área por meio de processos de desapropriação e reintegração de posse, atualmente em andamento, para que o DENIT possa intervir na estabilização definitiva e drenagem desses taludes. E é mais uma estação de chuva que vem, a gente vai ficar nessa situação até quando? É um futuro incerto, porque a gente precisa fazer planos. E aí